Antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero falar pra vocês que sou eu ao vivo agora, lá na StreamCraft, mano, é isso mesmo, ao vivo, na StreamCraft, agora, então cola lá agora, rapidinho, o link tá aqui na descrição, vai pra lá, tem presentes pra vocês, tem premiações, tem gift card, tem muita coisa, então, mano, passa lá, correndo, mano, correndo, o link tá aqui na descrição, vai pra lá, assiste o vídeo, corre pra lá, porque tá muito top, rapaziada, então, partiu, bora pro vídeo. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte, sim, vocês viram certo aí no título, fui trollado, entre aspas, trollado pelo bem, pelo nosso amigo Artube, rapaziada, sim, vocês vão, vocês se lembram que ontem eu fiz uma live, cheguei aí a nove vitórias, quase desbloqueando, faltou três vitóriasinhas pra desbloquear a carta nova, desbloquear não, ganhar a carta nova, e também o token lendário, faltava acho que uma vitória só o token lendário, E aí, nós saímos ontem pra poder jantar, né, galera? E aí, vocês tão vendo a fotinha aqui do lado também, galera, a foto do lado aqui, ontem nós saímos pra jantar, eu, Artube, Guzo e também o Deco, e aí, ele falou o seguinte, Brunão, dá seu celular aí, deixa eu ver como é que tá o desafio aí, aí eu dei pra ele, é, o moleque é zica, o moleque é zica sim, o moleque ficou lá brincando, jogando e tal, não sei o que, daqui a pouco ele, Brunão, tô a uma vitória de ganhar, eu falei, que? Ele tava a uma vitória de ganhar o desafio, e meus amigos, olha o que ele fez, ele liberou a carta, liberou não, ele ganhou o desafio No meu celular, jogando ali, a gente comendo a noite, comendo umas costelinhas muito top, lá aqui no Chilis, aqui no México, comendo a costelinha de Buenas e ele lá jogando e quietinho, daqui a pouco ele Yeah, deu um berrão, mano, no meio do restaurante, liberou a nova carta, liberou não, ganhou a nova carta, ganhou o desafio, 12 vitórias, ganhou aí o Goblin gigante, mano, e eu ia fazer live hoje pra vocês tentando pegar ele novamente, ou seja, provavelmente eu devo fazer live, devo tá fazendo essa hora, a live lá na StreamCraft, inclusive, tentando pegar na outra conta, então, ele me trollou, foi uma trollagem do bem, eu gostei da trollagem, a gente tem aí a possibilidade, Eu tive a possibilidade de ganhar o token comum, o token raro, o token épico, e aí ele ganhou o token lendário e também fechou o desafio pra mim na trollagem ontem, ele pegou meu celular e olha o que ele fez Esse moleque joga demais, o link do canal do Artube tá aqui embaixo na descrição, quem não conhece ainda, passa lá, o moleque é muito bom, mano, muito bom mesmo no que faz, tá com a gente aqui no México pra poder analisar a CRL, ele, o Guzo, analistas, eu e o Deco, narradores, então, com certeza, é qualidade Bom, vamos então aqui pro Clash Royale resgatar a nossa recompensa da trollagem do bem que o Artube fez, já que ele nos deu aí esse presente Beleza, vamos lá então, Goblin gigante, temos aqui, ó, agora eu tô com 30, porque eu tinha trocado ele já com o Ash, o Clash with Ash, me chamou pro clã dele, eu fui lá pro clã dele e ele falou Tó, presente pra você, eu falei, ah, mano, sou obrigado a ganhar 10 cartas novas, valeu Ash, obrigado aí também pela, pela força, tamo junto, mano E é isso aí, conseguimos então a mais 20 cartas do Goblin gigante, vamos abrir aqui então o baú de 12 vitórias, esse deve ser um baúzinho bom, porque é sem gemas, né, a gente viu aí sem geminhas Relâmpago, cabana de Goblins, ó, só falta ser ruim só porque eu falei, né Torre de Bombas, meu Deus, Bombardeiro, Jesus, que baú horrível, cara Que baú horrível, mano, mentira, olha esse baú, galera Olha esse baú, cara, só tem um mago ali que presta Meu Deus do céu, mano, sem gemas Pra completar o desafio e conseguir isso, meu amigo Tá bom, não tem problema, agora a gente tem aqui, ó, pode participar de novo, mas você não tem mais as recompensas Que você teria aqui pra poder, é, pegar aí novamente, ó, os tokens já foi, não tem como Então, agora, olha o que eu tenho, deixa eu até ver se eu tenho troca, não, não tenho Olha o que eu tenho de token aqui pra trocar, peraí, deixa eu doar aqui Olha isso daqui, galera, tô com dois tokens lendários Um token épico, dois tokens raros e um token comum Olha quanto token, eu posso fazer troca pra caramba, mas isso daí é pra um outro vídeo, rapaziada Bom, eu quero mostrar pra vocês que ontem, na madrugada, chegando de lá da, da janta, né A gente chegou de madrugada, 1h30 da manhã, mais ou menos É, e a gente conseguiu, eu consegui jogar e chegar a liga mestre, mano Eu tive que jogar bastante, eu fiquei até umas, até umas duas da manhã, mais ou menos, jogando E consegui pegar aí a liga mestre, que me deu tanto trabalho, rapaziada Vou mostrar o deck pra vocês, ah, vou conseguir abrir aqui o baú gigante, ó que top Baú gigante, vamos abrir agora então, rapaziada, vamos lá, então Abrir o baú gigante, ouro, espírito de fogo, esqueleto gigante, ó, veio até catar, é épica, mano E golem de gelo, tá, pelo golem de gelo eu não vou reclamar, 62 golem de gelo Tá bom, tá tranquilo, não tem problema não Beleza, agora um baúzinho de ouro Falando em ouro, vamos abrir mais um baú, baú de ouro Opa, porcos reais, já gostei E veio até um relâmpagozinho, mano, esse aqui eu gostei Esse aqui, do valor, rapaziada Bom, vamos lá, deixa eu ver, o deck que eu usei pra poder subir Foi esse deck aqui, então eu fiz algumas modificações aí pra quem acompanha os meus decks aqui no canal Quem usa eles também Esse deck tá muito forte realmente, como eu tenho as cartas mais upadas pra esse deck Então ajuda demais Golem, bebê dragão, mini peca pra corredor, pra gigante, pra gigante real E às vezes pra peca também ela ajuda bastante atrás do golem Então, a mini peca muito importante eu coloquei no lugar do príncipe, que tava antes Tem a Bruce Sombria, mano, tem O Mega Serve eu coloquei no lugar da gangue de goblins Pra poder, é... ficar forte também aéreo E aí, a gente tá aqui com o tornado de novo E eu voltei com o foguetão, tirei o relâmpago Voltei com o foguetão pra poder destruir a Torre Inferno rápido Pra poder destruir rápido as três mosqueteiras Então, tá tranquilão, tá funcionando muito bem E aqui o coletor de lixira ainda, não abandonei ele, rapaziada Bom, temos aqui mais algumas coisas na loja Vamos abrir esse baúzinho de prata aqui, na verdade Tesla e Valkyria, que não tem mais nada pra comprar Ah, tem, dá até pra comprar Vou comprar pra poder doar pra galera Aqui tem baú... é, tem... Torre de bombas, cabana de bárbaros Tem aqui também eletrocutadores E bárbaros, 30 gemas por 60 bárbaros Não, não precisa, né galera, não precisa Bom, estamos com 925.600 de ouro Dá pra fazer uma bela abertura Então calma que a gente vai fazer uma abertura de... Uma abertura não, uma... Um update das cartas de 1 milhão A gente já fez isso há um tempo atrás Tá aqui no canal o vídeo Se eu lembrar qual é o vídeo Eu vou botar aqui pra vocês Mas normalmente o que eu faço é pedir pra galera Escolher qual as cartas que eu vou upar Por exemplo, a Três Mosqueteiras tá quase pra ir pro nível... Tá pra ir pro nível máximo Tem aqui também pra ir pro nível... Ó, tem esse aqui que é o Goblin Gigante Pra gente testar, esse aqui vai ficar num outro vídeo Tem Torre Inferno, tem ali também o carrinho de canhão Tem pra melhorar, o Caçador melhorar Eletrocutadores, tem bastante coisa pra dar melhorado Ó, Mago Elétrico, Ariat Tem muita coisa pra melhorar aqui Bandidinha que eu consegui na troca Tem o Guardas também pra ir pro nível máximo E aí várias comuns aqui Todas praticamente já pra ir pro nível máximo Então tem bastante coisa pra poder usar aqui Pra poder fazer pra vocês Então foi isso Essa foi a trollagem aí do nosso amigo Artube Que fechou pra mim o desafio do... Goblin Gigante, né? Esse mano meio doido, né rapaziada? Bom, eu vou jogar uma partida aqui A gente vai jogar uma partida aqui pra finalizar esse vídeo Vamos ver se eu dou sorte A primeira partida depois de entrar na lendária Na lendária, na mestre Ó, ontem aqui pra vocês verem, ó Foi aqui, ó, 8 horas atrás Agora são... Aqui, aqui são 11h56, quase meio dia Então foi 8 horas atrás Aqui pra gente ver, ó As vitórias e derrotas Mas é isso, usando este deck Então vamos lá Partiu batalhar uma partida pra gente ver Será que eu ganho? Será que eu perco? Qual será a ideia, mano? Vamos lá então Uma hora depois Não acredito, cara Olha o que ele fez, mano Ele conseguiu com um deck aéreo Acabar comigo, mano Não deu bom Essa aqui não deu bom Meu amigo, precisamos voltar pra Liga Messi, né? Então, bora lá Vamos jogar mais uma, rapaziada Tem que dar bom agora Não posso ficar nisso aí, não Vamos lá então Agora é a hora Voltando pra Liga Messi Vamos lá Todo mundo aí Hashtag eu acredito É o Tatol Do Sangue Royale Meu Deus Tô tudo simples, né? Um louco Vamos lá então Vamos aqui Agora vai dar bom, cara Agora tem que dar bom Tem que dar bom isso aqui, mano Vamos ver Vamos lá Pegamos um deck Será que é o deck de corredor? Vamos ver, vamos ver Colocar aqui Minha de sombria aqui atrás Vamos esperar pra ver o que dá, hein? Vamos lá, vamos lá Gigante Tá bom Vamos botar aqui nosso golem Eu acho que não vai nem precisar da minha peca lá atrás Vou pôr minha peca já lá na frente Vou pegar aquela mosqueteira E tentar já partir no contra-ataque Acho que deu pra aproveitar Vamos puxar aqui essa bruxa aqui pro meio Pra tentar destruir ela O quanto antes Vamos ver se a gente consegue Se conseguir pode dar melhor ali pra gente É, a torre focou na nossa bruxa sombria Então complicou um pouco Mas tá bom Mas tá bom Não tem problema Vamos lá A gente vai de novo Acaba com ela Acaba com essa bruxa aí, mano Preciso do meu coletor aqui Preciso do meu coletor E agora, hein? Agora eu ponho aonde, hein? Esse coletor Vamos lá Coloquei aqui atrás Vamos ver Ele tá com bruxa gigante Não é um deck de corredor É um deck de gigante Vamos lá E ele vai colocar o gigante lá na frente Opa, não Ele preferiu defender ali O meu coletor de elixir Tá bom Isso daí pra mim Pode ser muito bom também, cara Eu já tô acostumado a usar Esse umzinho de elixir que gera Pra tentar fazer pressão Ele tá com spark Que eu preciso do meu foguetão Preciso do meu foguetão Urgente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou ter que bater só no foguetão Mesmo que bata só no foguetão É o que é preciso Pra poder salvar ali o meu golem Então, bora pra frente Vamos lá Ah, de novo, mano Tá difícil essa tesla Essa tesla que tá complicando pra mim Vamos lá A gente vai precisar do elixir vezes dois Vamos precisar disso daí Dessa ajuda Pra tentar bater ali bastante Vamos colocar outro coletor aqui Vamos ver se a gente força ali Pra poder conseguir ir pra cima Vamos lá Tem mais um gigante vindo ali Ele perdeu a bruxa Isso é muito bom Vamos colocar agora Nossa bruxa sombria aqui na frente E agora a gente tenta Acabar com tudo E ir no contra-ataque Tá aqui o nosso foguetão Vai foguetão Pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos Boa Boa Levamos ali Show de bola Agora sim Coletor E mais O elixir vezes dois Agora pode ser que dê muito bom Vamos lá Então agora é a hora De forçar isso daí E ver se a gente consegue Levar a vantagem Vamos lá então Sempre que ele colocar ali O nosso amigo Spark Eu vou colocar O Foguetão Então Já fiquem ligados Vamos puxar aqui tudo pro meio Tudo lá pro mesmo lugar ali Pra dar dano E vamos ver se a gente consegue ali Partir pro contra-ataque Tá muita força ali Tem muita força ali Vamos com mais um bebê dragão também Já tá batendo bastante ali Naquela torre também E vamos ver se a gente consegue Dar um danozinho de leve ali Pelo menos Naquela torre, né Conseguimos Mas não tanto, né Não tanto como eu queria Mas tá valendo Vamos lá então Vamos de novo ali com a mini peca Pra proteger aquela Aquele Aquela nossa torre Vamos colocar aqui nosso Opa Vamos puxar tudo ali pra frente Boa Estourou ali os Tudo ali, né Na verdade Estourou tudo ali Vamos ver se a gente consegue ali Fazer vantagem Tá difícil, hein Olha a mini peca Olha a mini peca Vai bater mais uma Não tem jeito Meu amigo É Chegou a hora pra você Conseguimos voltar ali Pra liga mestre Com certeza Muito bom, mano Não dá pra ficar longe Da liga mestre, né Meu amigo Agora não, rapaziada O rage não vai me pegar Voltamos ali pra liga mestre Estamos ali com 4.911 11.2 abaixo do que a gente chegou Agora há pouco Mas tá valendo Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece que aqui embaixo Tem o link da StreamCraft Aqui na descrição Vai lá na StreamCraft Eu estou ao vivo Neste momento Com vários inscritos lá Estamos quase batendo 5.000 seguidores Lá na StreamCraft O que é muito top Então vem com a gente Faça parte E é claro Ganha aí os gift cards As premiações Torneios Tem torneio todo dia Lá na StreamCraft Então não perde essa chance Vem com a gente Tá muito top Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu E gostou da Liga Mestre também Já deixa aquele like Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui